Gente, vou mostrar uma ferramenta simples que dá grande impacto no seu desenho, de acordo com o seu estilo. Então eu peguei a ferramenta pincel, que é o brush, bem parecido com o brush que a gente tem, tá? E observa o seguinte, quando eu tô com o elemento selecionado, eu vou desmarcar, esse objeto vai dar um Ctrl 2. Isso aqui, gente, pode ser um desenho que você fez, pode ser uma ilustração. Tô pegando uma referência aqui pra poder mostrar o trabalho pra você. Então a primeira coisa que eu tenho é o tamanho do meu pincel, o ponto aqui, no caso ele tá com... Um pincel de três pixels, então eu posso desenhar. Cada objeto desse aqui, ele tem um formato e isso é o que varia de acordo com o ângulo. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada em alguns, pra gente poder ter a percepção de o que acontece com o objeto. E a mesma coisa eu posso fazer, ele pode ter algumas diferenças. Por quê? Porque eu posso trabalhar e aumentar o tamanho do meu brush, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um brush, o atalho B, o mesmo do Photoshop, e vou colocar nesse formato aqui, tá? Então ele tem um formato, ó, você vê aqui, se eu faço a curva, ele afina, tá? Então eu defino o estilo que eu quero do meu brush. E vou fazer o desenho aqui. Eu vou arrastar, vou desenhar em cima. Como ele é um desenho orgânico, ele não tem um compromisso com uma forma muito sólida, então eu vou fazendo esse desenho dessa forma. Eu vou interagir nessa ilustração aqui, junto com o Photoshop, o que eu acho mais prático. Então eu tenho um olhinho, eu tenho outro olhinho. Eu dei Ctrl Z aqui, se você quiser fazer com mais detalhes, você aperta o zoom, seleciona a seleção, aperta o zoom e arrasta. Apertei o B de novo, eu vou fazer com mais detalhezinho aqui meu olho. Pronto, tá fechado, a colorização eu vou fazer no Photoshop. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar meu objeto, vou dar um Ctrl C e vou passar para o Photoshop. Com o Photoshop selecionado, eu dou aqui, ó, como Smart Object. O que acontece, gente? O Smart Object, ele não é destrutivo, então eu coloco do jeito que eu quero. Vou voltar para o Illustrator e vou confirmar uma coisa. Vou dar um Print e colocar ele de referência. Eu uso o Like Shot, Screenshot, que eu acho fora de série. Então você volta, Ctrl V, deixa ele pequenininho aqui, ó. Só para você ver as cores, para você ver, é para ter uma guia. Esse é meu objeto, meu cachorrinho. Aqui embaixo eu vou criar uma camada que eu vou chamar de cores. Vou pegar um Brush. Vou colocar esse Brush aqui, um Hardness, 100%. E vou colocar a cor, vou pegar com conta-gotas a cor que eu quero. Então eu peguei aqui, ó, B, agora eu diminuo o tamanho. Lembrando que a dureza aqui também, ela é 100%, agora ficou seca. E eu tenho o Size de acordo com o que eu acho necessário, tá? Outra coisa que eu tenho de configuração de Brush, que agora é importante a gente dar uma olhada, é o seguinte. Quando eu estou no Brush, eu posso clicar nessa opção aqui. E ele abre essa opção. O Spacing, gente, é essa bolinha. Então se eu faço assim, ó, olha o que aconteceu. Vou diminuir esse Spacing para ele ser mais denso. Vai ficar mais fluido. Perfeito. Vou aumentar o Brush. Deixar aqui. E eu arrasto aqui, ó, gente. Do jeito que eu acho que tem que ser meu desenho. Eu vou pintar organicamente do jeito que ele está ali. Perfeito. E agora é só o acabamento aqui. Depende da sua pintura. Se eu não gostei de alguma coisa, igual eu não gostei agora, posso pegar a borracha. Vou até pagar um pouquinho mais. Vou pegar o Brush de novo. A mesma coisa, gente. O Brush, se você quiser colocar ela dura, igual o do... Do arquivo, é só a gente colocar. É só mudar o Hardness dele. Então eu faço meu desenho aqui do jeito que eu achar mais interessante. E aí eu vou depois mostrar ele aplicado aqui para vocês. Até a próxima.